Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um Jumbo Joga, hoje a gente engana todo mundo, a senhorita Ana das Redes, ela postou certo, mas aí o senhor JM Trevisan, ele esqueceu que tinha um negócio que ele precisava fazer, chamado Dragão Brasil, que entrega daqui quantos dias, 3 ou 3, e aí não deu, só que o Thiago e eu a gente ficou puto, porque a gente não ia jogar Gloom Raven, mais eu que o Thiago com certeza, e aí a gente resolveu que a gente ia canalizar essa nossa raiva nas ruas, nas ruas, socando bandido e comendo frango do lixo, melhor frango que tem, melhor frango do lixo. Boa noite, seu Thiago. Boa noite dela, boa noite chat. O que nós vamos jogar hoje? Streets of Rage 4, que inclusive já teve essa adaptação no Dragão Brasil. Que delícia, cara. Você lembra qual foi? Puts, 152 também. Tá disponível no site pra comprar então já. Tá disponível no site. Muito bem. Boa noite seu Matheus Alves Rosa, que a bola de fogo ilumine seu caminho e queime seus inimigos. Perfeito. Perfeito. Eu já estou aqui devidamente equipado com o meu controlinho. Você já está com o seu controlinho, Thiago? Ah, tchau. Me avisem, me avisem se o jogo estiver muito... Ah, você está como o Lucas, do OBS, chama você de Lucas. Deixa eu trocar o seu nome. OBS confundiu. Deixa eu trocar o seu nome. Não é Lucas. Chiquinho. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Já troquei o seu nome devidamente pra Chiquinho. Vamos ver como é que funciona o multiplayer desta desgraça. Eu te mandei o convite, viu? Chegou, mas aí ele abriu o jogo e falou, aperte o botão. Vamos lá. Online, conectar-se. Eu quero... Eu estou... Ah, está conectando. Está conectando. Conectando. Alguém aí no chat já jogou o joguinho? Não jogou o joguinho? Permitir que Streets of Frades acesse seu microfone? Não, Windows. Eu não vou streamar do aplicativo do Xbox. Porque o Windows tem dessas, né? Ele deixa você streamar direto do aplicativo do Xbox. Está muito alto, guys. Eu ajeito o volume do jogo. Ah, eu vou com o Axel, né? Que é padrão. Gostei que fizeram o Axel meio aposentado. Meio Axel Rose mesmo. Meio gordinho, assim. É, sim. Mudou um pouco. Meio gorte. Meio gorte. Eu gosto do Axel gorte. É o meu sonho. O meu sonho é ser gorte. Um dia eu consigo. Um dia eu chego lá. Um dia eu consigo. Um dia eu consigo. Um dia eu consigo. Aí tem essa cidade. Um dia eu consigo. Eu adoro que é tipo Mr. X. O nome do cara é Mr. X. Foda-se o Lord! Tá ligado? Qual o nome dele, Mr. X? Porque em português a gente preferiu ser Mr. X. Não é o senhor X? Qual o nome dele, Mr. X? Agora eles vão enfrentar o sindicato Y Cara, esse jogo ele passa aquela vibe assim Amigo, se você veio aqui pela história Você veio no lugar errado Não é isso que estamos oferecendo A gente oferece aqui É um rodízio de xismurro As ruas As ruas As ruas, Thiago Esse lugar, esses três lugares mágicos São as ruas Acho que você tem que apertar alguma coisa, não tem não? Apertei, tá? Aguardando que os outros jogadores terminem de carregar a partida Agora foi bom Vamos lá, como é que brinca disso aqui mesmo? Ó, o A pula Ok O X bate É um babate, mas se segura pra trás é diferente também Aí o Y dá o especial que come vida Isso Ok, e o B? O B pra pegar as coisas no chão, tá bom É Você veio assim com o babate cagado Ah, não, 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 não A vibração tá ativada Eu vou ter que tirar aqui, peraí É em quem? Rudd? Não? O que que é? Não, não é o Rudd Comida Ah, posso escolher que comida eu quero No chão Ó que avanço Vamos Você que sabe A comida pequena eu quero, então Um croissant A comida grande Eu quero A gente quer um balde de frango frito, chat Pô, um balde de frango frito, tá maneiro Um balde de frango frito, ou eu posso colocar uma entrega aqui, ó Um trabalho A lagosta, uma salada Salada Quem que bate nos outros como salada, velho? Salada é do lixo, não é por cima? É É verdade, né, é do lixo Então o balde de frango é do lixo Não, eu quero esse aqui Tá, mas aí como é que eu faço? Porque tem o áudio Vou descer o volume pra uns 60% Eu não quero meu Meu bagulho vibrando Toda vez que eu aperto o soco Não sei se tem como desligar Opções Áudio, vídeo, Rudd e comida O senhor tá vibrando também? Aham Aham, eu odeio vibração Cara Sempre que eu começo um jogo A primeira coisa que eu faço É tirar a vibração e o motion blur Eu sou muito tryhard, velho Nos jogos Eu não quero motion blur Tá ligado? Filho da mão Caralho, jogado Como que agarra mesmo? É, tem que se Chear muito perto Se você vier por cima E baixar assim É bom Como corre? Dois pra frente Não tá correndo não Ah não, é o Axon não corre Ah, ok Gaze um old Gaze um old, é isso Uma pacada aí, otário Uma pacada aí Adoro que os cara kickam O Axon não corre Não corre Ele não corre Ele anda calmamente Até as pessoas E violenta Ele é ditadura Tudo bem Ó o frango Ó o frango Ó o frango, frito Cara, arcade É um negócio Que nunca vai ficar velho Caramba Vai, Thiago Dá na cara dele, Thiago Vai, Thiago Opa Ele gosta de Blitz, Thiago Bate nele Como se ele gostasse de Blitz Vai, aqui, vai, aqui Ai, ai Achei que ia pegar Você bateu em mim Que louco Ah, desculpe Desculpe De novo Gente, alguém quer jogar comigo? Eu não sabia que tava ligado Eu não sabia que tava ligado Pra eu te bater Thiago não tá feliz Ganhei um Ativement Chamado de Boca no Chão Porque eu comi comida do chão Não se deve, inclusive Dentro de novo Não colocou no chão Meu chat tá parado Eu não sei se é problema do OBS De repente travou Eu vou clicar fora Ai Desculpa Fui eu Thiago, acho que o carro pegou você Oi O carro pegou você É, ele pegou Ó Juntei isso aí Como é que brinca isso aí Bate na minha colega não Tá loucão Fighters Uma estrela Não mais Ai, de novo Te batido É um golpe de estrela Eu não sei É o triângulo e bola Ou comigo que são Y e B, né Isso É o shot e o cut-fogo Gosto Cara, ele sacou um canto do nada Desculpa, era na longa Acho que ele ia ficar na parede Quase, quase, quase Ai Pode muito parar rápido Vai dar ruim, vai dar ruim Ai Dava batendo os canos Injogável, injogável Nada como o sanduíchear o boss Vai ter um buraco na rua Ele só bora É isso Pula na cratera E cai no metrô É isso, cara Isso como foi bom Jogou o cara no bagulho eletrocutado Muito bom, muito bom, muito bom Fazer o... 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 O atletador, cara A rasteira, vai, ó O atletador Cara, eu vou agarrar do ar Pega o... A maçã ali, dá Pra mim é um coração Sou um homem refinado Ácido De alto garb e elegância Opa, hein Cara, eu nunca joguei de lutador, você acredita? Sério? Olha aí, ó Tipo, numa mesa Uma mesa mesmo, assim Tipo, sabe? Mesas Múltiplas... Acho que não era, tipo, um teste Uhum Tá, amigo Tá, amigo Tá, amigo Tá, espi... Ah, achei que dá pra cancelar Tchau, tipo, um teste Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai! Ai, ai, pegou a minha raspinha do tacho ali. Deve estar todo isolado. Boa, Thiago. O cara me arremessou. É o nosso novo quadro agora, é. Builds de lutador enquanto você apanha de inimigos de videogame. Qual a sua build de lutador favorita? Cara, eu quero muito fazer aquela do Marrojutsu. Ah, mas você também é... Thiago, porrada seca, Thiago. Porrada seca. Porrada franca. Porrada franca, trocação. Eu quero fazer uma de lutador de destreza ainda. Só pra ser diferentão. Ai! Boa! Caiu os dois ali, eu e ela. Só pra ser diferentão. Como você faria um lutador de destreza? Assim, você vai focar em caixa grossa, né? Caixa de destreza e constituição, caixa pra cima. E boa parte das habilidades que só não vai poder pegar, mas aí você pega o que você pode e é isso. Ah, mas as habilidades que não pode pegar são tipo... É... Sei lá... Sei lá... Trincado. Trincado. Porque não tem tantos habilidades baseadas em força. Elas são baseadas em agarrar e coisas do tipo. Que não dá pra fazer. Quer dizer, agarrar... Agarrar não. A gente dá tanto que fazia com o Conker, sabe? Não dá porque é um teste de luta. Se você tiver alguma coisa que te transforma... Porque assim, primeiro que... Voltando à boa polêmica... Ataque desarmado... É considerado uma arma leve para todos os princípios do jogo. Isso quer dizer que você pode... É... Você pode, por exemplo... É... Ai, ai, tá pegando. Você pode, por exemplo... É... Usar a Cuidade. A Cuidade? É, a Cuidade é necessária. Aí você usa a Cuidade e você pode usar o seu teste de luta com... Rapaz. Como que você pode usar o seu teste de luta com destreza? Ai, vai ficar bom, vai ficar legal. Ai, desculpa. Empolgou, empolgou. Cara, o meu chat travou. Eu não sei se alguém falou alguma coisa. Gente, manda aí coisa do chat aí. Pô, o amigo lá tá falando de polícia. Ah, não é mesmo. Então, bate o chat nele. Não, não, não. Coisa! Muito bem, muito obrigado. Vamos transformar o Street of Rage em Casa da Regra. É... Surpresa. Mandem dúvidas de build de lutador. Duvidas de build... Boa, boa. Aquecimento Casa da Regra. Tem um Taser! Não tem mais! Tem de novo! Tem mais! Rapaz, acho que tá bravo. Mas de novo! Matou toda vez! Pegou o frango. O que que vem aqui dentro? Não sei o que acontece aqui. Chocar um Fitch of Game! Não! Olha a mala de dinheiro. Fui interrompido. Fui interrompido. Não gostei. Tem que bater ele e passar pra trás. Tem que bater ele e passar pra trás. Batendo que cacetete no polícia! Rodou, polícia. Ah, olha lá. Ó, o Christian Magnus falou. Pra ativar o arcade, precisa do Taser do cara. Ah, misterio. Lógica? Zero. Videogames. E aí? Ah, não dá pra ganhar um Fitch of Game. Morphe Mas que demônio Adoro esse barulhinho Ó o taser, hein, o taser O taser Vai jogar Acho que é a segunda vez que estou jogando esse jogo Assim, joguei muito no original e tal Não, eu gerei ele Quando saiu Ele é bem gostoso jogar De galera Desculpa Tiago, tá, tá Entendi por que você jogou ele sozinho, Tiago Delegado Comissário Desculpa Ah, ele não Ah, ele levantou e ficou mutado Cabeçada Cabeçada, meu delegado Ah, ele não para Tá, sim Tem poucas coisas na vida Que o Shoryuken de fogo não bloqueia Ah, demônio Ica Devia ter um bloco, né Uma defesa Pois é, não tem Ai Não vem ele chegando Tome um suplex Ele vem reto, cara Ele vem na gente Ele não vem, tipo Ele não vem, tipo É, ó Ele não vem, tipo Uma linha reta Ele vem na gente Ele pega a gente De qualquer lugar Ah, demônio Falei frutado Ai Rapaz Corri Se você não é friando Na hora que ele chega Você tira também Se der o que? Dano? É, o Y Na hora que ele estiver chegando Ah, não parou Não, não parou Ele, o Y Será que é porque Ele estava brilhando? Não, é tipo É que você ganha Eu tenho vencibilidade No comecinho do Y Ah, é a hora que a gente brilha Tá bom, entendi B Já melhoramos Já melhorou Você pretende Ora, ora Ed Boy É o seu favorito, né Os grandes heróis Somos nós? É isso? Somos nós O Axis Tá mal, hein Você não tava aí, não Não, não é Ed Boy Tem metradura Metradura Não é coisa de Ed Boy Não é coisa de Ed Boy Uma baderna Quer comprar, gente Olha só Gente, o Axel tava brincadeira, não Safada Acho da hora que você pulou com o seu baixo ali Né? E ele tá de boa Suave, tranquilão Navio Carqueiro Eu acho Algo me diz O Kim Que vai explodir Pois é Esse mano com o bagulho no bolso Me lembrou um episódio horrível de um anime péssimo chamado Bakihama Os caras tem uma técnica De manter a mão no bolso Pra elas Técnica de manter a mão no bolso Pra quando você sacara sua mão no bolso Ai, pegou em mim Arme mortal do guarda-chuva Seria esse barril Um barril de bola de fogo? Acho que é um barril Acho que pode desconsiderar Pronto Afertou em área Dá dano de fogo? É bola de fogo Oficialmente Bola de fogo Na cara do cara Barril é um devoto Ai, eu odeio esse boneco Poxa, foi mal De boa Ah, não deu pra sair Rodou Rodou Otário Tomou a cabeçada Sim, sim, Firney As técnicas de Bakihama São tipo aquelas Ideias tontas Que você tem Quando você tem 11 anos Faz arte marcial É isso mesmo Ai, tinha uma faca Não corram com a faca Ai Gauzea Ai Pulei no X também Um de cada lado Tiago, um de cada lado Um de cada lado Opa 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 O negócio no chão Frases que ditas Falei Eu tenho um texto Menor Eu medo Bate aí, bate aí Preciso comer O negócio do chão O negócio vai sair Nora Eu consigo agarrar o Karimune Não, né? Acho que não Consegue Consegue Fazer ele ficar no chão Ainda Ai Não termina o combo não Tanto na frente Tá chovendo o homem O nome disso é apelação Irado 901 de dano 901 de dano Ah, as estrelas somem na fase Entendi Ó, começamos no C Tamo no B Tamo no A Próximo é ZK ZK Uma vez eu fiz um negócio Com o personagem Nem sei se eu falo na live Eu vou estar liberando mal ao mundo Sabe? Ah, fala Então Eu fiz um esquema de Guerreiro 3, lutador 4 Uhum Com foco em É, ataque especial Sim E aí Se você Se você Usa ataque especial Ataque pessoal, aliás E coloca arma específica Ataque de armado Tecnicamente você sempre faz um ataque de armado Sim Você joga buraco Que demônia Você joga no buraco também E aí Além do seu golpe pessoal Que está mais barato Porque ele é arma específica Uhum Você ainda ativa os poderes De quando você faz a morte da arma No meio do golpe especial Ah, bom Isso é um tipo de mal Que não deve se liberar o mundo Agora a gente está demais Que pegar aqui Pego Isso é engraçado Pega o deline ali Cara, é muito satisfatório Que o cara vai levantar Para bater em você E aí você Está Fucando na cara dele Meu Deus Meu Deus Que negócio Que saco Sua faca A cara Peguei a mira no ar Foi muito bom Ai, ela caiu no buraco Ah, como assim Não deu o grapple, cara? Espera Igual o pessoal É nível 4 Eu acho que é 5 Não é não? Ah, então eu escolhi no playtest Quando ela era nível 4 Essas minhas VILG de lutador Nunca viram mesmo É tudo combo no vácuo Eu não sei se é realmente efetivo Acho que no primeiro playtest A gente é inquisitivo do livro Para o pessoal Né? Ou Eu vou te ver que eu estou aqui Toma essa também Tem uma coisa para ativar Aqui, ó Quero ativar Quero ativar o arcade Vamo lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, não Passou Ou é por aqui que entra Ele entra pelo banheiro Não sei É por aqui É por aqui Vai lá Da hora Boa Boa dica Ah, é o clássico Ah, interromperam Mais dois Que demônio Ô, foi mal Ai, 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 ai Não, feio Ai Mas está quase Ah, não O combo não pegou Não 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 É uma estrelinha Muito bem Muito obrigado pela dica Quem foi mesmo Foi o Christian Magnus Que deu a dica do arcade Mas é isso, guys Vocês pegarem guerreiro level 5 Não Estamos tudo full Então está bom Acho que ele espera a vida Por causa do Do arcade É A gente troca o vida cheia Lá Se você colocar os seus golpes Especiais Como ataque desarmado Vamos, como sempre Valer Para ativar Tudo que no lutador Está escrito É quando você faz Uma delícia não O que você está fazendo aqui, mulher? Essa é a polícia. É tão puta. Que engraçado. Toin, toin. Toin, toin. Ah, eu gostava tanto quando era a gente que fazia isso. Não é. Ela jogava no DMC. Não! Olha o foguinho em terra. Frizzando a tela, cara. Pega. Essa é a regra. Ai! Devei um anti-ar, é? Ih, cabocando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, que irado mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Adan, desbloqueado! Ó, tá vendo? Lógica de videogame. Brilha. É ruim. É, não chega em peso. Não pisa. Cara, eu lembro. Ó lá, os caras pisaram, ó. Deu ruim pra eles. O... Eu lembro, sempre que... Oh, foi mal, eu não sabia que foi voado. Não, pera. Sempre que eu vejo um negócio brilhante no chão, assim... Eu lembro de uma raid de WoW que eu fiz uma vez. Pega esse crossão aí pra eu fazer. E a gente tava perdendo... Porque tinha uma habilidade do boss, era Lit King. E aí tinha uma habilidade do Lit King... Que... Ele criava um negócio no chão chamado uma Death Trap. E era um bagulho meio... Meio escrotão, assim, tipo... Era um bagulho que era uma... Uma parada... É... Um círculo de fogo preto no chão, assim. Era claramente não bom, assim. E dava, tipo, dava dano? Não, cara. Era uma dinâmica bem escrota da raid, porque assim... É... Você pisava... A raid, ela era no topo do topo do castelo dele, assim. Era só um pilar e... E a gente lutando em cima do pilar, assim. E aí... O... O Shadow Trap... Ele... Te ejetava do pilar e era... Insta Kill, assim. Nossa. E como ele ejetava teu corpo, não dava pra usar bater o resto, porque não dava pra... Selecionar o teu boneco, tá ligado? Change. Cara... E aí, assim... Pô... Um healer pis... Ai! Pô, eu tomei o dedo aqui. Um healer pisava nisso aí? Dá pra pisar, porque era um healer a menos. Tchau, velho. E a gente tomou muito, muito... É... É... TPK ali, né? Um... Wipe, que a gente chama no... Um bagulho. Nossa, o cara... Kikou você no alto. Eu tava me esperando. E aí, uma hora... Um cara que era muito quietinho, muito quietinho. Ah, que beleza. Um cara que era muito quietinho... Na nossa raid... Falou assim, pode falar um negócio? Pode. Aí... Cara, ele deu uma tiltada... Foda, assim. Ele virou... Porra! Vocês não tão vendo... O bagulho no chão? Vocês... É... Quando vocês saem na rua... Pra comprar pão... Pegar uma pústula preta... Pegando fogo... Você pisa nessa porra? Não pisa, né? Cacete! Por que vocês tão pisando nessa graça? Tipo... Tô hard, assim... Ele era healer? É... Ele era... Aí, tipo... Não... Errado... Ele não tá... Você viu um negócio dentro no chão... Quando você tá indo comprar pôr na padeira? Você... Não... Mas é só pra vida... É pra subir... Borne... Eu joguei, cara... Joguei todos no Mega... Eu sou velho... Joguei... Alguma coisa tem aqui... Não, não tem... Ele tava chutando... Ah... Desculpa... Desculpa, jogo... Ele estava chutando o... A porta do banheiro... Porque ele é mal... Porque ele é... Delinquente... É isso que o delinquente faz... Moço... Não fica assim... E essa mesa do Avenida Sevenfold... Eu odeio Avenida Sevenfold... Isso... Quebra as mesmas... Cuidado... Vai também... Sugar... Por que? Tá arremessando... Ai... É bola... É bola pra mim... É bola não... Bola... Olha o jogador de play... Cara... Meu irmão... Penou quando ele trocou... Do Playstation... Pro... Pro Xbox, cara... Por causa do... Do X... E quando o jogo fala pra você... X... É lugar diferente... É lugar diferente... E no Xbox o X... Faz muito mais sentido... Porque ele está... Location X... Cutucadinha do Sinuca... O que está acontecendo... Que isso, cara... É uma bola... É... 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 Eu vou pôr fogo nela... FOLA DE FOGO! Ai, ai... Fola de fogo... Nossa... Fola de fogo... FOLA DE FOGO! É... Não quero, meu... Não, não... Então não... Toco chocante... Garrafa... Garrafa que pegou... Olha lá, eu gosto desse cara. Eu gosto desse menino. Vem aqui, menino. Vem brincar. Assim, era horrível. Ah, ele jogou coisas pra gente. É, mas aí já fomos. Chateado. Fred Mercury. Ah, não completa o corpo! Tá imune? Sabe que você não tá imune? A bola de fogo. Ai, 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 ai. Vou bater você com uma moto. Opa, tem você com... Como é que chama isso aqui da moto mesmo? Não é esse quadro, é... O que, rapaz? É uma expressão aqui. É um guarda. Boa, Fred Mercury! Vem encher o quadro também, mas foi bom. Calma ali. É um branco. É um branco. É um branco de paz. Ai, ai! O que é isso, cara? Ai, caramba! Ai, ai! Ele tá imune, tá imune! Ai, ai! Eu gostei. ... Ai... Ai, levanta imune! Aaaaaaah! Aaaaaah! Ai jogo! Ai não! Ai é, tocanal. Tomou-lhe uma garrafada no bucho. O Firnan quer saber como eles são todos bodybuilders. Isso seria um choque do monstro? Ah não! Ah não! Até no Shazer Frey, um choque de monstro. Ele roubou a motoc. Não sei qual, a gente destruiu praticamente todos. É, eu tava pensando nisso. Que moto ele conseguiu roubar? O Lucas. Você já... Já jogou de lutador. No instrumento a 20. Chuta o lixo! Copa pro Assam! Tá pegando lá! Cuidado! Não tem camisa não porque eu tô... Encata nada! Caiu! Tô renovando! Ó meu frango, Fihá! Pau meu frango! Cê é frango também? Pau minha frango! Meu baldinho do Kaique! Ah, ele pode bloquear né? É justo! Eu quero ver bloquear, quero ver bloquear uma faca, bloqueei a faca aí, bloqueou, mano. Quero ver bloquear, bloqueou. Eu quis ver, paguei, paguei. Quero ver bloquear o montinho, o bolinho. Para que dá. Só um monte. O final disse, PARE! Não vi não. Gourman. Rodou. Eu adoro saco de dinheiro, croissant. O frango. O Telo. Ai, ai, ai! Me levei. Tá meio zoado aí, pega o croissant. Vamos, pega o balde de frango. Ai, levei uma facadinha. Ai, ai! Ótimo! Ditadura da cutelada. Ditadura da cutelada. E aí, sim! Tá meio errado. Não é o suficiente. É, é, é ele ruim. Nossa, o cara congou em mim. Muito legal. Bom, vamos, vamos lá para novo. Ai, não! Ai, desculpa! Tem uma maçã ali. Quer dizer, é um cross-up pra mim. Pega você! Esse cara não tava brincadeira, não. Vou jogar uma puta. Oh! Cê viu? O que é quando ele faz assim que é counter. Falei e levei. Ah, o puta é louco. Coroa. Ah, obrigado, Jokino. Trata de queda. Dá uma facada aí. Ai! Tomei ele um chococã na cara. Ele é mais agarrando. Gostou. Ah, aqui é o carro. É. Ele meteu aquele louco lá. Vou bater nesse. Ele vai dar carro. É, ele vai dar carro pra mim. Rodou. É isso aí. Como tudo na vida. Se tem ponto de vida. Morre. Ai, ai! Ele jogou em mim. Vai me ver com pouco, velho. Agora, foi que tem uma arma chinesa e o cara tava com um kimono de arte marcial japonesa. Jamais tá bem. É um hit e um kill, velho. Ai. Tem esse aqui? Mas usa uma senha ou pode estar ir pra frente. Ai, mas usa sem andar pra frente. Que que? Aquela sabezinho chinesa. É, gosta de matar, é só o Chiquinha. É, gosta de matar. É, gosta de matar. É. Vamos pegar uma katana. Claro que vai, claro que vai! Pega uns, pega uns bagulho lá, hein. Olha o Vandami, caralho. Arremessei a katana que é pra isso que ela é feita, é arremessada. Ah, mas arremesso, confirmado. Katana, arma de arremesso, instrumento a 20, confirmado. Esse agarrão aéreo, eu achei ele muito maneiro. Ai, ai! Ok! Ok! Pegamos uma maçãzinha. Eu sou saudável. Acabou a música, tia. Acabou a música, sabe o que acontece. Andando, andando. Nossa, o Shima tá muito gato nesse jogo. Eu tô tirando. É só um pixel, tia, que você acalma. Bela trilha. Ah, pega em você também. Ai, não. Né? É muito difícil usar projétil com dois por causa disso. Nossa, do cão do sinistro. Ai, meu deus. Ai, ele virou dois agora. Agora é, agora é. Ai, de mim que cê treco. Tadinha, mas tadinha, tá meado. Vamos lá, de cada lado. É que ele não cai no chão, que você recuperando antes de cair. Ai. 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 Eita ferro. É agora. Quase. A bola de fogo é de problema. Ai, ó. Nunca falha. A bola de fogo é de problema. Deixa eu ver, cara. Fé na bola de fogo. Mais um C, mas tu bem. O André é mais cedo, mais fã. Para a experiência completa de frente, pera um fato sincero na mesa. Não fumem, crianças. Não fumem. Não fumem. Não fumem. Ele jogava no Delicia também. A. A. Ah, tipo, porque sim. Entendeu? Por que não? Por que não, né? Alto-falante no esgoto, sim Começou uma mega chuva aqui, guys Porque o dia tava prometendo uma chuva, né Esse dia foi uma lua aqui em São Paulo Tava quente pra pôr, né Então existe a possibilidade de cair a minha internet Se cair a energia, tudo bem A gente continuou por uns 15 minutos, que é o canto que o NoBreak aguenta Mas a internet tem a possibilidade de cair Nossa, tá muito, muito forte Caraca, esse é o barulho, esse é do jogo ou é daí? Não, é barulho da batendo na... Rapaz Eu achei que era pra ir pra cima em relação a tela Não pra pular Não deu Meu velho Eu não tenho reflexo mais Vou perder em todo O Akra também demora 4 dias pra pular Ele é muito lento Eu não tenho essa Caralho! e aí pra cima aaa a granada bom ta funcionando uma hora ia acabar a granada no chão sai dai é cara tu nada ai é o comandante hehehe joguei muito call of duty mulher pega a granada do chão mesmo e na bola de fogo aaa de prover ai não pegou a granada a granada boa pronto o teto desse trem é muito bom Matheus queria ter uns trem desse aqui pra jogar granada no teto ah beleza quase bom quase bom é b de bom pô é b de bom é b de bom e a de amor hahaha 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 isso aqui é o que? isso aqui é música de jovem hahaha mr y jovem o cara é com a bazuca o cara é com a bazuca não o detalhe que a bazuca ela se opõe a jogar granada no tetrometro e tudo bem é lógico né Tiago a bazuca é muito maior que uma granada é a lógica sabe nada viu galeria de arte galeria de arte depois a gente explodiu caiu na galeria de arte o Matheus perguntou e se o manuscrito roubado for a bíblia da bola de fogo? olha ai o manuscrito sagrado da bola de fogo hahaha hahaha a jogou bagulho hahaha priceless ai tá difícil isso o o uh o Colocamos o dorado, pegamos o dorado. Mas eu tenho mano, eu tenho mano. Eu tenho mano, bro. Caraca, eu estou mecançando. Não, não, não... AAAAAAA! Ah, eu queria agarrar ela. Ai! Esse fogo é muito chato, cara. Ó a dor, né? Teleportei! Cara, tá com seu mago confirmado. Ai! Não! Filho da mãe! Passou, passou a hora já, pode falar puta. Isso, fique aí se mandou o negócio. Eu não corro, eu não corro. Eu ando na direção do crime. E eu esfaquei ele no baço. Uma granada. Agora é o tempo de inimigo. Eu não gostei dela. Caraca, muita granada. Vai! 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 Vai, vai! 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 Olha que da hora, eu tava voando dando o combo aéreo E aí não pegou em mim a granada Ah, achei que não ia pegar Eu adoro que os caras ficam no canto da tela, tá ligado? Olha a granada aí, cuidado Eu preciso pegar a maquininha A moça ali, a moça ali, tadinha Eu tenho muita vontade de jogar uma mesa de... Ah, cadê o taser, vei? Acha um taser aí pra nós Certo, tem aqui É, não tem Droga Ué, ué, é uma envenenada e uma de choque aí? Ah, é uma de fogo É uma de fogo Ai, não vi um fogo indo no chão Olha, tem um frango aqui pra ele também Aonde, aonde, a... Opa, deve ser bastante, mas eu estou indo devagar falando Tgo vamo Que rico Emporrego Que rico Que rico cuidado, cuidado sacanagem ela de ser imune Thiago, boa demais boa ideia tá, pegue você isso vamos bolinho ai como eu gosto de jogo descompromissado 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 com a lógica e o bom senso a gente abre isso ai na mão quer ver não mostrou, só mostrou quebramos e fomos pra torre Y ah já é o final não uso de cima pra nada é acho que pra nada não o gatilho da direita ele dá um golpe pra trás John Wick, John Wick a gente anda e arrebenta ai ai, não gostei disso ai a platina do bichão esclaregadioso tinha um cara na minha fila não que graça a gente tem sem querer não entregar o champion tá molhado ai, não deu ai não demônio demônio você gastou duas vezes o especial eu usei o normal o triângulo mas gastei o especial também burramente, sem querer não eu queria pegar um negócio está provado cientificamente que o esfregão é altamente é altamente eficiente pra descartar queixas marciais ai 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 Tô lendo a brilhadinha Tome! Rodo! Pega lá, tô sem Pistola! Não gostei Descobri a fraqueza da Pistola, se elas não puderem disparar ela foi inútil Ai 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 ai, que doeu Pistola! Eu tô fazendo uma obra de obra Quebrou Ai ai, esqueci! Agora tá quebrado, hein? Ai 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 ai, só jogar isso pra baixo Ah, ele ia lá pra baixo sozinho Foi Ai Não! Ah, não pode Errei o time Ah, não! Errei o time Cai! Olha lá, acabou a música Rapaz! Opa! Um dos gêmeos Ah, ele é um Joestar! Olha lá Ah, ele é um Joestar! Tem essa linha O nome é Max? Que horrível Ah! Nossa ele zero um. Ah, não da pra sair dos grapples dele, velho. Ah, não da pra sair dos grapples dele. Ah, tá muito rápido. Mas que tempo da vida, velho. Sai de perto! E não saí. Jesus, não tá Theory. Oh, que tempo da vida aqui. Ai ai, que maluco que eu tiro na cara Mas eu sou muito musculoso AHHHHH, até correr e não deu O Apel não corre Bate nele, bate nele Ai, não dá, ele ficou vencido AHHH, AHHH Vai ficar mais invencível? Vai girar, sai nele Ai! Cara, a gente não bateu um tempo pra fazer... Ouch! Ai, espera! Nossa senhora! Ai, espera! Não dá, ele só vem! Sai, sai, sai! Tô tentando! Ah, se eu não corre! Ai! Ele meteu um tempo na minha vida, cara! Oh, 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 oh! Pegou um queiminho! Eu não entendi! Ai! Cadê? Sai, sai, sai! Tá quase, tá quase! Ih, rapaz! Zicou, hein, Thiago? Pode ser zicou, hein? Ok, ok! Você vai dar o... Ah! Ah, ele dá 3? Ah! Ah! Como é que eu vou ajudar a levar esse cara? Ele não tem... Ele não tem timing de porrada, tá ligado? É não, ele é muito simples! Oh! Oh! E aí é um terço da vida! Funcionou! Tá funcionando! Parou! Tá quase, tá quase! Ah, demônio! É um hit! Mais um, mais um soquinho! Ah, não! Ah, brincadeira isso aí! Um soco! Era um soco! Era um soco! E aí ele passou duas vezes no alto, assim, ó! Ah! Ah, vou pegar o Adam! É isso! Boa! Morri na praia! É, Bonnie! Morri na praia, velho! Era um soco, velho! Era um soco, velho! Um soco! Tentei dar a voadora! Não funcionou! Não funcionou! Não funcionou! Estas armas estão prontas! Ah, ele também tem pra liberar, ó lá! O Max! Também tem ele ali! É, ele é do DLC! Aquele um ponto de vida! Pois é! Aquele um pontinho de vida! Faz toda a diferença! Não, o cara tem uns monte de aço agora! Agora ele anda menos ainda! Se´ra! Caramba, mano! Acabou levando Outro que também não corre Eu ando na direção de mim Pega o frango aí Não gostei disso aí não Agora você vai não sofrer Porra, eu to apanhando muito, tem muito apanhão Não, não remessa não Tem que ficar batendo Ai, 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 ai Nossa, eu fui encalhada Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 Ai, ai Ai Eu Eu Coração Ai, ai Ai Ai, ai Se é um peasant Peasant Olha, olha esse borne Jogando GIFs no chat Ai, ai Desculpa GIFs no chat Agora vem um dos manos das armas Pega o frango ali pra nós Cara, eu vou só jogar os caras pra fora do bagulho agora Ai, ele é meio um tiro É, a gente hesitou Ele anda, ele agarra, pode ser muito maneiro É por isso que eu consegui arremessar o cara Quase, hein Foi os dois Que vacilo, que vacilo Maravilhoso Ai, ai O pedacinho de cana na mão dele é muito bom Tem um nada aqui Ai, ai Ah, errei Easy Vamos lá, hein Agora é hora Agora vai, hein Não sei nem que horas são Não sei nem, é isso Ai Ai, não sei Ai, cheveu um tiro Vou ficar no chão Caraca Espera aí Não vou chegar no cara Boa Tá easy Tá easy Ah, easy, easy Easy É, então Eu falei, Matheus Ele é, ele é Ele é Joe Star, cara Falei assim que ele apareceu a primeira vez Passou alguma coisa ali Que eu não sou o que era Tudo bem Axel Do primeiro jogo desbloqueado Deve ser bizarro isso É muito bizarro Ah, é o tal do dispositivo Com o controlamento Lá deles Ah, é Olha só Foi frouxado Ah, tá bom Ah, tá bom Eu adoro esses vilões Que falam assim Você não pode fazer isso Vocês fazem Watch me Vocês estão presos Eu adorei que os gêmeos do mal Têm, tipo, os cabelos idênticos O show vai ser transmitido Para toda a cidade E agora, Thiago? E agora? Acho que a única solução É usar o melhor plano de todos Socar todo mundo Andar pra frente Te socar geral Só assim poder resolver Esse problema Eu gosto como, tipo, A solução Para chegar nos lugares É pular Tipo, o oitavo andar Sempre Sempre tá certo Ah, tem que andar Até o show Não é festa Não tem que ser bastão cravejado Nossa, ele faz boink Ai 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 Figueria deu a faca Mat악ar a facada Pula no prédio Ô, ô, ô Gleim, a gente vai jogar até 10 horas, cara Se a gente não tivesse morrido naquele bolo máximo É Não garanto agora Que a gente vai conseguir Muito bom Eu não consigo levantar o cara Eu vou pegar esse filho da puta E jogar naquele filho da puta ali Martelo Ah, demônio Ih, essas minas de novo Tão chato, hein Martelada na cara Martelada na cara Martelada na cara Ai, não vi a granada É muito bom que vem a granada E aí se a gente Se a gente Pega a granada no ar A granada é nossa, tá ligado? Ela fica verde E é isso Videogame live É isso A granada sabe quando esprir Ai, ai, eu também Ai 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 Vacila, vacila Nossa Ah, não agarrou Não agarrou Não agarrou Pula do prédio de novo Just because Ah, essa bola Fica indo voltando É uma desgraça Cuidado Ai Da hora O movimento dele de Pegar Se eu tô agarrando um cara E eu agarro o segundo Ele bate os dois no alto Foi irado Foi irado Toda me dá pra ver I came like a wrecking ball Muito bom Tocou o martelo Dei outro ativo Dei outro ativo Mas tá só quebrar Não agarrou O cara deu um xixu no maluco. O cara deu um totó na bola voltando. Eu tô com muita vontade de jogar de lutador agora. O que é isso? DJ Kawashi. Solta o spawn DJ. Não, solta não. É ex-namborado da Ramonel. O cara deu uma caixa agora. Ficou em você. 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 Boa, Thiago. Agora fui. Odeio, DJs. Odeio, DJs. Odeio, DJs, ali no chão. Odeio, DJs no chão, fim de festa. Podemos dizer que a nossa batida é melhor que a dele. Nossa. Odeio, DJs, got beat up. Ah, eu adoro trocadilho idiota. Ah, eu acho que ia passar uma raça até ele. Vem aqui, moleque. Ah, não. Joga isso pra fora. Vai passear. Pega a maçãzinha. Ai, 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 ai. Me jogou pra fora. Ai. Ah, esses caras são muito chatos, tipo, tirando. Ah, pulei pra fora. Ah, pulei. Jogou. Ah. Opa. 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 Que negócio é isso que vai chover, cara? Vai dar ruim em mim, eu vou dar... Curaca! Vai dar ruim! Fico com muita vontade de jogar de lutador agora. Ai, aah! Ah, cara, cara! Fica da mãe! Fica da mãe! Fica da mãe! Ah, droga! Me dá essa ciência aqui, que eu não gostei dela, cuidado. Ah, bom. É isso. Obtei pra hoje. Tá tremendo, tá legal. Uh, foi mal, pegou em você também. Relaxa. Decolou. Ai. Foi engraçado, deu choque mesmo. Pega essa granada aqui, ó. Eu tô com o cabelo. Goal! Cara, você pega dois hits no ar Eita Acho que o avião não tá bem não Super Aqui novo Que doido Caraca, é treino, é o primeiro chefe Nem a primeira, a segunda É, a segunda e a terceira Dá pra carrar? AHHHHHHHHH AHHHHHHHHH ULH 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 Ai Ai! Sobrei uma. Quer voltar? Vai se dá pra assistir outra coisa? Acho que não dá pra voltar na tela, é. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Quando quebra cadeira tem choque no chão. Eu sou lento no jogo. Não consigo passar no choque. Ah, olha o safado aí. É o Ed Boy! Ed Boy! É o Ed Boy! Uu, Ed Boy! Não. Ai, ai, ai! Não vou conseguir. Acabou. Vai dar um lado pro outro. Nossa! Gostou, né? E mesmo Ed Boy. E mesmo Ed Boy. Ó, que é uma bafuca na minha casa. Eita! Só tomei mei. Ah, olha o Pixel. Deixa o Pixel lá. Ai! Ai! Dá pra pegar a granada do chão, né? É, é. Ai, ai! Ao que? Ó, amigo! Quem tá 감cada! Tem a pano chão, né? Tia co! Opa! Muito chato, muito chato! Ah! Dá uns tapas nele, cara. Quase! Toma! Isso, o Matheus falou, esse avião é feito do mesmo material do trem que aguenta granada. É isso mesmo. É um material especial desse mundo. Popê, não. A gente não vai tirar um amor? Boa, né? Eu acho que é mais pra fazer agora. Vai dar tempo. Dá. Dá pra dar tempo. É o fim, rapazinho! Rapazinho! Gente... Que extremo. Que isso? Muito Ed Boy, velho. Very much Ed Boy. É, ele queima de avião e só machucou. Pô, salada, salada. E você recupera, bateu um... Então te pedir as coisas a cura pra aquela gente. Aqui eu tô full já. É, fazemos... Vamos fazer um novo poder de... Tevin. Chamado... Recuperação... Cinética. Hahaha, bom. Jonathan. Jonathan Jumbo. É um público do Jonathan Jumbo. rapaz me tirou do ar pega ai que você ta pior que eu tinha um croissant nessa moto caramba o loco deu um pilão em você só reparei agora que ela tem um moito pra fora do cabelo sim o nome delas é caramelo e candy vamos lá o portão é nois entre no portão do mal com a letra y matheus para de falar mineiro claro que é um castelo claro que é um castelo pelo menos dá pra respeitar isso porque tem um castelo é verdade o loco tomei uma joelhada na cara não pensei que foi não oi 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 Eu gosto que os caras fazem tempo de mim, tá ligado? Sim. Ai! O que é isso, cara? Ai! Ai! Oh, não vou cair de você, não. Nossa! Dei mali. Ah! 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 Obrigado uma massa dessa. Ah! Cyber ninja aqui, cara. Diogo. Eu vou jogar ele na Shuriken. 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 Ah... Ah... Eu vou jogar ele na Shuriken. Algum deles chegou na Shuriken. Ele caiu no robô? O robô tá loucão agora, sozinho? Não parece a robô. Ah, ela subiu no bagulho. Ah... 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 É isso, sobe o crédito. É isso, sobe o crédito. lutador? O lutador. O lutador? O lutador? Dela, a personagem Rizabella O que? A personagem Rizabella inspirada na Bela Rissa? O que? Calma, que personagem é essa? Da onde? Da onde é essa personagem aí, Guilherme? Estou confuso também Da onde é? Fala pra mim Ah, da Jornada Heróica? Ih, não estou lembrado dessa não Rizabella? Não, ela é da parte 1, mas esse não é o nome dela Pega a Jornada Heróica aí, Thiago Ela está na parte 2 Da primeira parte Ela aposta o bagulho de matar os Gorlog Hum Coração derrubi? Isso Parararará Tiago saiu do jogo Subiu o crédito, rapaziada Subiu o crédito Encerramos NPCs e criaturas Não, não, ela não tem ficha nem nada Ela está só... Ela que posta a missão do Gorlog A missão do Gorlog Auxílio, amansar Auxílio, amansar Caçada, é caçada exótica? Chefe, Rizelena Tudo junto Chefe, Rizelena Ah, tá Não é Rizelena Não é Rizabella É Rizelena É Rizelena Obviamente Em quem, Thiago? Na Minut Masterchef? Eu não sei É lógico, né? Helena Riz Ah, Helena Riz, Rizelena Nossa, eu demorei Eu demorei É a técnica Leonel De nomear personagens Cara, você acredita que até hoje tem gente que fala Leonel, eu li o romance faz 20 anos e agora que eu percebi Que o Cenomar é Ramones, ao contrário Ah, é muito bom, cara É muito bom, muito bom, muito bom Eu acho maneiro que a gente está numa geração que conhece Ramones mais da camiseta do que da música Com certeza Caraca É a camiseta aqui no livro Com certeza Com certeza É a camiseta ao contrário É isso, Thiago É isso É isso É isso, zeramos, cara É, tá vendo? O Trevisan que é zica, velho O Trevisan que zica o agulho, velho Pode falar pra ele já Ele que zica, mano Conseguimos zerar aí Uma vez Eu inteiro É nóis E agora recados finais, né? Pra gente já dar aquele Franks Isso aí Pode falar Então Gente, vocês podem me seguir no Twitter Arroba Tronelar De programa a gente tem amanhã Regra da Casa Eba Tem rolagem aberta amanhã, né? Amanhã tem rolagem aberta especial Amanhã tem rolagem aberta especial Sexta-feira tem uma Sexta-feira não tem Tem o que? Meio-dia De boca de spoilers É, tem de boca de spoilers Sexta-feira Meio-dia De boca de spoilers Então é isso, gente Pra gente fechar A semana Show? É isso? Da hora a vida? Da hora a vida Muito bem, então Então é o seguinte Assine a Dragão Brasil Ok? Ok? Assine a Dragão Brasil Dá pra sair uma matéria Muito legal nessa Muito legal Vocês não querem perder A de novembro A de novembro tá Incrível Sério Sério Falando sério O que que eu falei? O que que perderam? Não entendi Eu também não entendi O que que foi? O que que você quer saber? Arcadian Arcadian Trouble O que que eu falei? Não sei Não percam a Dragão Desse mês Ela tá muito da hora E aproveitem pra comprar Pra assinar a Dragão Essa semana Que vocês já pegam três Vocês pegam a de setembro Vocês pegam a de outubro E na quarta-feira É Você pega A De novembro Que está maravilhosa Incrível Perfeito Ok? Então A Rizelena Eu falei É o É a técnica Leonel De nomear NPC Cara Que ela é Ela é A Baseada na chefe Helena Rizzo Que é uma chefe Famosíssima Então 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 Não percam Amanhã Amanhã eu tenho Eu vou com spoilers Ok? Amanhã eu tenho Eu vou com spoilers Tratem a Aninha bem Ok? Não peraí Amanhã não Amanhã não Não Minto Amanhã tem Casa da Regra Meio dia E tem Rolagem aberta Rolagem aberta É Especial Fim dos Tempos Ok? Provavelmente a última do ano Provavelmente a última Em muito tempo Então compareça Compareça É Sexta-feira Meio dia Tem Jamboco Spoilers Com a Senhora Ana das Redes Beleza? Fechou a pouco E depois tem Bienal Verdade Verdade Lucas Borne Lembrou bem Depois tem Bienal Cara Bienal do Rio Estaremos com o stand Na Bienal do Rio Com menos gente Do que a gente gostaria Porque não dá pra ir Todo mundo A Bienal tá seguindo Vários protocolos De distanciamento Protocolos de redução De público E tudo mais Muitas das pessoas Que vão Tomaram a dose De reforço Terceira dose O pessoal Lá de Porto Alegre Teve que tomar Né? Ah, olha aí O André me lembrando Cara, eu esqueço Que essa semana Eu tô na minha cabeça Que é na última semana Mas não é A última semana É o Monster Chef Pô Na sexta-feira Tem uma stream Especialíssima Que é A Ceia de Valkária Pô, é verdade Tô achando Vini E Quem vai fazer com o Vini? Elisa? É só o Vini e Elisa Eu acho que é o Vini É o Vini, Elisa e o Matheus Que vão, obviamente Falar muitas coisas Sobre Sal e Tormenta Que é a coluna deles Se você não sabe O que é Sal e Tormenta Procura Sal e Tormenta No blog da Jambô É uma coluna Só de receitas Baseada Nos Vinte Deuses É incrível Essa coluna Tá? E eles vão fazer Uma live De Sal e Tormenta Vai ser ótimo A última da Ceia de Valkária Vai ser incrível Apareçam A partir das Dezenove horas Na sexta-feira E a gente fala mais dela amanhã Amanhã no caso da regra Que a gente fala Show Show Então beleza Show Muito, muito, muito Obrigado a quem acompanhou aí Quem acompanhou O nosso Zero to Hero Zeramos O jogo é zeramos Tá? Guilherme Desvaldi Não é virar o jogo Porque você não vira o jogo Pra lugar nenhum Você continua Do mesmo lado do jogo Tá? Não é O jogo não é feito Em disco de vinil Você ficar virando ele Nem ficar cassete Ok E agora vamos escolher aí Um Um lugar pra dar uma Radinha, né? Deixa eu Vamos ver O que é que Pedro tá fazendo? Tá conversando? Tá conversando Postando Bloodborne Voltando Um lugar castanho A gente tá jogando No Covil Serial Beasts Reprise No My Geek Não, tem monte de gente online Ah, tem movimento RPG O que é que eles estão jogando Eu tirei a música Desculpa Pois é, Matheus O pessoal do Rio Grande do Sul Fala virar o jogo Ah, esse jogo aí Eu tirei Virou pra onde? Virou em que direção Que você virou o jogo? Vamos ver Que tipo A gente zerou Mas a gente compreende Que no Rio Grande do Sul O dialeto deles Não faz sentido Nada tem o nome certo lá Não, depois daquela Torrada É, então Nada tem o nome certo Eu dou essa canja Escolhe aí Escolhe aí, Thiago Escolhe aí Escolhe aí Vamos Vamos ao Pedroca Vamos ao Pedroca O que o Pedroca tá fazendo? Não importa Vamos ao Pedroca E vamos lá chamar ele de culpado Hashtag culpado Tá? Que o Pedro O Pedro é dissimulado Ele ainda tá na lista De possíveis É Culpados De ter roubado O manuscrito da Jambu Ok? Então a gente vai chegar No Pedroca Metendo um hashtag Culpado Ou então Hashtag confessa Isso aí Hashtag confessa Curti Muito bem, pessoal Muito obrigado A quem esteve com a gente Até agora André Macedo Isso aí Detalhes Detalhes Você tá se apegando Detalhes Vamos Mandar a rádio Muito obrigado, pessoal Amanhã tem mais Meio dia Casa da Regra Volto eu Tiago também Eba Adeus Tchau Valeu, Pou Tchau Tchau Tchau